Vamos, vamos, anda! O Walt não sabe o que é um cavalo decente, nem que o humor da perna dele. Espera, estão sentindo alguma coisa estranha? Anda! O que está acontecendo? Eu não vejo nada, em lugar nenhum. Ei, tudo bem? Tudo no meu cavalo. O que é aquilo? É assim que é tarde. Eles estão embaixo do chão. Mas que bichos são esses? Filhos da mãe. Deve ter um milhão deles. Não, um só. Vamos! Está alcançando a gente! Veja! Nós conseguimos! Conseguimos! Que bicho burro. Ficou inconsciente? Que nada. Ele está morto. Nós o matamos. Nós o matamos. Matamos! Oi, pessoal. O que foi? Notaram alguma coisa estranha ainda há pouco? O que aconteceu? O que é aquilo? Muito bem. Juntos. Um, dois, três. Jesus Cristo. Pede assim, porque está morto? Meu Deus. Eu não vejo os olhos. Deve ser totalmente subterrâneo. E esses tentáculos? Sabe, eu acho que eles saem direto da boca e te agarram e puxam para dentro. Ainda bem que o matamos antes que pegasse alguém mais. Gente, isso é muito importante. É como... como será a descoberta zoológica mais importante do século. que eu não sei. Ei, eu não sei. Ei, eu não sei. Encontrei o rabo. Cara, pegamos uma coisa e tanto. O que é isso? Que grande bicho. Deve ser por causa dele que os cismógrafos endoidaram. É. Ele deveria se mexer com isso. Todos se mexendo ao mesmo tempo. Por isso anda tão rápido. Isto é, é como se tivesse sensores sismográficos. Ei, Ronda, já tinha ouvido falar uma coisa dessas? Claro, todo mundo sabia. Só não contaram pra você. Puxa, cara, nunca ninguém viu um treco como este. O que a gente descobriu é muito importante. E vou te dizer uma coisa, o Seng não vai pôr as mãozinhas disso aqui por 15 dólares, não. Você está certo. O plano é o seguinte, precisamos de um caminhão. Certo, com um guincho, tá? E de 5 toneladas. Não, 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 não dá pra guinchar e arrebentar. Tá, um guindaste. Isso, guindaste com correias. Ei, escutem! Eu acho que tem mais 3 dessas coisas horríveis. O quê?